Como que eles lidam com essa história da inclusão nas escolas na Europa? É disso que eu vou falar no vídeo de hoje. Olá, pessoal! Como quem me acompanha sabe, eu e a minha família nos mudamos para Londres em setembro de 2013. Mas a gente sabia que ia mudar para Londres já em janeiro de 2013. Então o que eu fiz? Pesquisei. Me enfiei nessa internet, me enfiei em grupos de mães, até descobri mães de autistas que moravam em Londres. Mandei e-mails para lá, falei com pessoas que trabalhavam lá. E eu descobri que em Londres tudo tem a ver com onde você vai morar. Porque lá cada subprefeitura de região tem uma certa autonomia para lidar com a questão de dinheiro que vai gastar em escolas, como vai organizar as escolas. E eu fiquei sabendo que essa região chamada Richmond é que tinha as melhores escolas para alunos autistas. Porque lá tinha um grupo de pais de crianças com deficiência que tinham batalhado muito para que lá tivesse coisas legais. Eu fui para Londres uns meses antes visitar umas escolas. Uma das escolas que eu mais gostei, que ia acabar sendo a escola do Theo, eu percebi que a inclusão é feita para alunos autistas leves. Posteriormente, quando a gente chegou lá com o Theo, já com a papelada adiantada, e eles viram o Theo, eles falaram o seguinte, olha, ele não vai ter condições de acompanhar a classe regular aqui, principalmente considerando que ele não fala o inglês. E ele terá que ir para a classe especial. Eu falei, ok, achei que ele já começava no dia seguinte. Não é bem assim. Em Londres tem um processo para que o aluno possa frequentar a escola especial ou a classe especial. Primeiro ele tem que ter o diagnóstico oficial, que eles chamam de assessment. Depois ele tem que ter o que eles chamam de statement of special needs, que é como se fosse uma declaração oficial do governo falando aquela criança tem necessidades especiais, enfim. Precisa frequentar a escola especial. E este processo demorou. Três meses. Não, Deus, por favor, não! Não! Não preciso nem dizer que foram um dos piores três meses da minha vida. O Theo sem escola, o marido viajando e eu em casa o dia inteiro com o Theo. Então, passados esses três meses infernais, o Theo estava na escola em dezembro de 2013. Como funcionava a escola do Theo em Londres? A escola do Theo em Londres era fofa. Tinha essa classe para as crianças autistas, que na verdade não era a classe, era um espaço bem grande, cheio de recursos visuais para todos os lados, inclusive, assim, o que fazer quando a criança demonstrar sobrecarga sensorial e tinha uns recursos, era tudo muito esquematizado. PECs, 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 PECs. Se a criança chegou lá não verbal com dois anos, PECs. Eles só não colocavam o PEC se eles percebessem que a criança se comunicava melhor com linguagem de sinais, se ela não tinha questões ali de motor fino, então seria melhor para ela usar linguagem de sinais do que PECs. PECs na hora do lanche, PECs para ir no banheiro, PECs para passear. Dentro da escola, o Theo era atendido por uma fono do governo, ele também fazia musicoterapia e ele fazia ecoterapia. Uma vez por semana, em uma van, levava os alunos para uma hip, calaperto, e eles faziam a ecoterapia. Eles não usavam nenhuma metodologia específica, tipo ABBA, era uma coisa mais ligada no floor time, vamos dizer assim. E o Theo ficou muito feliz naquela escola, a gente notou que ele estava se desenvolvendo. Acontece que, quando deu 10 meses que a gente estava lá, a gente teve que se mudar para Estocolmo, na Suécia. A diferença de Estocolmo é que, como a gente já tinha a papelada de Londres, isso adiantou bastante o processo. A gente tinha uma declaração oficial do governo falando que o Theo era autista e que precisava de cuidados especiais, digamos assim. Então, arrumar a escola para o Theo lá foi fácil, a gente já descobriu a região que a gente ia morar, achávamos vaga em uma escola, e a gente se mudou para lá dois dias depois o Theo estava na escola. Olhe sempre para o lado bom da vida. Mas, acontece que a lei na Suécia diz que só crianças com déficit cognitivo, independente de ter autismo ou não, podem frequentar a escola especial ou a classe especial. E a gente estava recém-chegado na Suécia, quer dizer, o Theo, um garotinho brasileiro que está acostumado com português, entende tudo em português, ficou dez meses na Inglaterra, estava acostumado, já ouvi inglês, chegou na Suécia e poucas semanas estavam fazendo teste para ver se ele tinha déficit cognitivo. Eu questiono totalmente isso. Como é que a pessoa dá instruções para ele em sueco, ele não conhece a língua, aí ele não vai fazer aquilo que deram as instruções, provavelmente porque ele não entendeu o que ela falou. Como que vai se dizer que esse teste faz algum sentido? Obviamente o teste veio falando que ele tinha um déficit cognitivo, o que na época eu pensei, bom, eu tenho duas opções aqui, ou eu vou ficar chorando, reclamando e questionando, que não vai dar em muita coisa, ou eu vou aproveitar que com isso ele vai ter mais apoio, e é isso. E foi o que aconteceu. Eu fingi que não tinha visto, e o Theo foi para uma classe especial dentro da escola regular, que era muito bacana. Era um esquema muito parecido com Londres, que era um professor por aluno, não é um assistente por aluno, é um professor por aluno. Lá eles faziam a aba, aba do jeito que eu considero que tem que ser, que é de uma forma mais lúdica, engajando a criança, tirando da mesinha. Então foi lá que o Theo começou a ser alfabetizado em sueco, começou a aprender os números, o Theo aprendeu muito nessa escola da Suécia. Outra coisa muito parecida com a escola de Londres, muito passeio, 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 eles colocam na cabeça que também o autista tem que saber se movimentar, ele tem que saber andar de transporte público, então todo dia ele estava na rua. Foi uma escola muito bacana, a questão na Suécia não teve a ver com a escola em si, teve a ver com as terapias, que era... a gente não tinha. Pegar dinheiro para o lado... Ai, ai, ai... Porque se você imaginasse que o seu filho estava precisando, por exemplo, de terapia ocupacional, você tinha que entrar na fila. Lá estava assim, o sistema de saúde estava com filas. Acontece que a Suécia é um dos países, ou o país que mais recebeu refugiados nos últimos anos na Europa. E a gente teria que entrar na fila. A Fono que designaram para a gente lá, eu fui conversar com ela e ela não sabia o que era a praxia de fala, então eu já fiquei meio encucada. E a única psiquiatra que mandaram a gente lá, porque isso é a questão do sistema público, né? Você não escolhe. Essa é a sua Fono, essa é a sua psiquiatra. A psiquiatra, eu falei no nome do Gaba, que é um suplemento, ela também nunca tinha ouvido falar. Então, assim, a minha experiência não foi boa. Ah, mas eu estou aqui na Suécia, é sensacional. Que bom, assim, eu estou falando da minha experiência. A minha experiência lá com profissionais de terapia e medicina não foi legal, ok? Tendo dito isto, voltamos para o Brasil. Toda escolha é uma renúncia, tá? A gente teve um momento em que foi ótimo viver no exterior, mas a gente estava sentindo falta de calor humano, a gente era muito sozinho lá, a gente tinha um casal de super amigos brasileiros, e era isso, assim. Então, o Leandro viajava muito, eu ficava muito sozinha com o Theo. Cheguei a adoecer e foi complicado demais lidar com isso. Outra questão é, eu via o Theo olhando as crianças brincando pela janela da cozinha e aquilo partia meu coração, porque no Brasil eu tenho como intermediar essa situação. Se o Theo chega para um grupo de crianças típicas, eu chego e eu falo, olha, ele ainda não fala, mas ele entende tudo o que vocês estão falando e não pode brincar com ele. Se ele fizer alguma coisa que vocês não gostarem, vocês podem falar com ele. Lá eu não tinha como fazer isso, então o Theo não brincava com as crianças, era muito difícil. Só na escola, com alguns professores que falavam sueco intermediando, acabava acontecendo algumas vezes. E aqui, logo que a gente chegou, foi uma coisa de o Theo ter o aniversário de um amiguinho, outra coisa do amiguinho e vários coleguinhas, e eu estou vendo meu filho tão feliz e... Só por isso aí eu já acho que valia a pena. Eu acho que a questão do Brasil é a escola, é a pior questão. Se tiver um motivo só para ir para o exterior ou para ir para a Europa, porque eu não estou falando de Estados Unidos, é outra história, tá? Que seja a escola. A escola realmente vale muito a pena. Terapias em Londres eu gostei, mas eu ainda continuo gostando mais das terapeutas brasileiras. O problema aqui no Brasil é a maioria da população que depende do SUS. Infelizmente, a gente não tem um tratamento decente pelo SUS. Mas se a pessoa pode pagar particular ou tem um plano de saúde, eu, pelo que eu observei aqui, a gente pode arrumar coisa melhor do que a gente arruma lá fora, tá? Então vamos parar com esse complexo de vira-lata, porque não é muito por aí, não. Você está pensando em ir morar fora? Em ir para a Europa? Você tem passaporte europeu, quer que seja? Enfim, dicas que eu dou. Número 1. Vá legalizado. Pelo amor de Deus, não me chegue na Europa para ficar sem ter um visto, sem ter um passaporte europeu, sem ter mínimas condições. Vai ser dor de cabeça. Em alguns países pode ser que você não consiga botar a criança na escola, que você não consiga as terapias. Então se você for, vá direito. É a primeira dica. Segunda dica, informe-se. A gente tem uma coisa hoje sensacional chamada Facebook, que tem grupos de mães brasileiras na Inglaterra, mães brasileiras na Suécia, mães brasileiras com filhos autistas na Inglaterra. Juro, tem isso tudo, gente. Então, assim, se informe antes de será que vale mesmo a pena largar toda a vida aqui, os amigos, a família, e será que é bom desse tanto? Se informe antes de ir. Não chega lá perdidão, achando que tudo é maravilhoso. Coloque suas expectativas no lugar também. Não existe lugar perfeito. Não existe, gente. Enfim, lá tem as vantagens, aqui tem as vantagens, e é isso. Você tem que ir sabendo que vai rolar uma solidão, que você nunca vai ser nativo daquele país. Você pode falar o idioma fluente, que você nunca vai ser considerado um sueco ou um inglês. Nunca vai. Nunca vai mesmo. Casa é aqui no Brasil. Você vai ter que aprender a montar móveis, fazer jardinagem, esquentar a barriga no fogão, esfriar no tanque, porque lá não tem essa coisa de empregada, babá. Esquece, tá? Lá cada um faz o seu trabalho doméstico, porque esse tipo de serviço é extremamente caro. E, basicamente, é isso. A vida é assim, a gente faz as escolhas e a gente lida com as consequências. Neste momento, a gente está lidando com as consequências dessa última decisão nossa, e até agora elas têm sido muito positivas. Theo se desenvolveu absurdamente no último ano, e o que a gente sente é que o idioma e a afetividade estão fazendo muito, muito bem para ele. Então, era esse recado que eu queria trazer para vocês, para quem vive me perguntando como foi da escola lá. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Tem um botãozinho vermelho aí embaixo, inscrever-se. Vai lá, porque agora toda segunda-feira tem vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau, tchau.